Ei jovem, você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar do zero, o passo a passo para você poder desenhar igual a um profissional, mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar? Então clique agora no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. You win! Perfect! Round 2! Fight! You win! Perfect! 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 . 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 O que é isso? 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 O que é isso?